Eu, como filho, conheci, convivi com a FEM, nessas obras que foram construídas, como a Ponte da Rampa do Mercado, a Cruz Caída, trabalhei com meu pai, não sou artista, não sou escultor, mas trabalhei junto com ele, restaurei duas ou três vezes esses trabalhos que meu pai, ele tinha muita ligação comigo, com os filhos, e a ligação que ele tinha com a SEM. Desde a idade que a SEM se foi, foi para mim, na minha visão, como cidadão, foi uma grande perda para a cultura do Estado, do país como um todo. Apesar de meu pai ter obras no mundo inteiro, mas eu precisava, essa homenagem hoje para mim é uma homenagem tão importante, homenagear Mário Cravo e a SEM. Não poderia haver uma coisa mais importante que esses dois homens fizeram desse Estado, desse país, a coisa mais importante, cada um dentro da sua área. Eu, venho daquele tempo, meu pai era apaixonado por uma coisa que era automobilismo, quando o Antônio Carlos liberou, na década de 60, para fazer as corridas da centenária. E eu fui piloto. E ele foi o único homem que conseguiu liberar, fazer, quando ele era prefeito. Ele liberou as esculturas. Então, a paixão é grande. Eu espero por eles. Então, se eu posso agradecer a vocês e estou aqui, assim, me sentindo como se fosse homenageado. Chorando por não estar os dois mais aqui. Mas, Neto está aqui, prefeito está aqui, Júnior. Então, alguém vai dar seguimento a essas coisas. Muito obrigado a vocês todos.